Salve Maria! Estou aqui fazendo mais uma gravação de uma dessas conversas da tarde. Talvez poderemos colocar esse nome nesse programa que é um pouco extra, estamos aqui nos encontrando para conviver um pouco, para falarmos de algum tema espiritual, ou algum tema histórico, algum tema leve. Sabe que o Dr. Plinio gostava muito de conversas, e tanto é que é interessante que ele dizia que nessa obra que ele fundou, a conversa tinha um papel primordial. E uma vez ele explicou numa reunião, muito interessante, ele dizia se um dominicano tem na essência de sua vocação algo relacionado à defesa da doutrina, se um franciscano tem como essencial na sua vida a vida de pobreza, ele dizia, aqueles que são os meus filhos espirituais podem dizer que no centro de sua vida espiritual, de seu carisma, tem a arte da conversa. E o Dr. Plinio dizia que a conversa, ela atrai anjos, a conversa, ela faz com que nós possamos, estando na terra, olhar as coisas do céu, olhar as coisas mais altas. Porque quanto mais nós ficamos presos aqui nessa terra, menos nós contemplamos as coisas eternas. Então, creio que já é a terceira conversa que estamos fazendo aqui no domingo, por causa dessa época de coronavírus. Estamos um pouco afastados, eu estou com saudade daqueles que sempre estavam comigo no final de semana, quando eu celebrava as missas, nas capelas que eu ia, nas igrejas. Mas estamos aqui convivendo, graças a Deus, falando das coisas de Nossa Senhora, das coisas da igreja. E nada melhor nesse período em que muitos se afastam da igreja, não só fisicamente. Uma coisa é a questão física, que a pessoa não pode ir à igreja, foram dadas algumas normas, tanto normas civis, normas do governo, por questão de segurança, por causa do coronavírus, que tem se alastrado com muita rapidez, como também por questões espirituais. Os pastores, os bispos definiram, de acordo com o governo, que não haveria as cerimônias religiosas, as pessoas ficariam em casa. Claro que para nós é uma tristeza, para nós imaginar uma Semana Santa sem cerimônias, imaginar uma Semana Santa sem a missa de quinta-feira santa, o dia em que se comemora a instituição da Eucaristia, pensar numa Semana Santa sem a sexta-feira santa, o único dia do ano em que realmente não tem missa, mas tem a cerimônia litúrgica, onde se canta o Evangelho da Paixão, onde se recorda a Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, imaginar uma Semana Santa onde nós não ouçamos o Aleluia, que volta a ser cantado no sábado de Aleluia, naquela missa à noite, que começa com a bênção do Círio Pascal, depois nos aproximamos, todos entramos na igreja, o sacerdote com o Círio na mão se aproxima do altar, Lumen Christi, todos respondem, Deo Grazias, imaginar que tudo isso de um momento para o outro ficou silenciado, que a voz da igreja é quase que está reduzida a catacumbas, ou seja, estou aqui sozinho, sozinho, e gravando esse programa, graças a Deus, mas com todos, sozinho não estou porque estou com Nossa Senhora, tenho certeza que os anjos estão aqui nos acompanhando, mas é um momento de prova, então, nada melhor do que conversarmos, nada melhor do que tratarmos de algum tema interessante, e Dr. Plino dizia uma coisa interessante, já que ele é aquele que nos formou espiritualmente, formando a Monsenhor João, nos formou espiritualmente, ele dizia que os temas históricos fizeram com que ele tivesse um conhecimento da história, portanto um conhecimento de como Deus regia os acontecimentos históricos, Dr. Plino dizia que ele, quando conhecia um fato histórico, tomava contato com um fato histórico, ele não simplesmente lia num livro, aconteceu tal coisa em tal ano, em tal século, ele foi professor de história, Dr. Plino, daí que compreende por que os arautos, os padres arautos, gostam tanto de conversar, tem até uma certa facilidade de falar, porque aqueles que são formados por alguém, recebem as mesmas marcas do mestre, daquele que nos formou, e realmente foi ele que nos formou, formou o Monsenhor João, Monsenhor João formou a todos aqueles que são arautos, muitos tiveram a graça, são mais velhos, conheceram o Dr. Plino, outros são um pouco mais novos, dentro dos arautos, não conheceram a ele, mas o espírito dele, que foi passado para o Monsenhor João, isso permanece, porque é a formação que nós recebemos, e com a graça de Deus, ela permanecerá sempre, nós sabemos que isso é um diferencial, nos arautos do Evangelho. O amor que o Dr. Plino tinha à igreja, o Dr. Plino dizia que ele preferia a morte do que afastar-se da igreja, pensar que ele pudesse ficar fora da igreja, para ele seria pior do que o inferno, pior que o purgatório, e assim ele morreu, e a lápide dele do túmulo diz, virtotos católicos, apostólicos pleneromanos, um varão todo católico, apostólico plenamente romano, portanto, romano, literalmente fiel à igreja, ao Santo Padre, ele dizia que o último ato de louvor da vida dele, ele gostaria que fosse um louvor de amor ao papado e à Santa Igreja. Vejam só o amor que tem Dr. Plino, e assim todos compreendem por que que os arautos têm tanto amor à Santa Igreja, têm tanto amor à Nossa Senhora, à Eucaristia, têm tanto amor ao papado, e a toda a tradição da Santa Igreja, quanta maravilha, quanta coisa extraordinária, cada coisa que nós vemos na igreja, cada coisa que nós vamos conhecer, nós viramos uma página, é uma maravilha que aparece. Uma vez o Dr. Plino comentava, quando nós vemos algo na igreja, uma cerimônia litúrgica, por exemplo, que nós não compreendemos por que que se deu aquilo, como por exemplo, na Sexta-feira Santa, o padre entra na igreja, não tem missa, mas ele se prosterna em torno do altar, é um costume que vem lá do século V, VI, então ele dizia, quando nós vemos uma maravilha dessa na igreja, nós não podemos achar estranho, devemos ficar em silêncio, silêncio interior e pensar, daqui sairá uma maravilha, e sai uma pedra preciosa. Realmente, quem busca o que é a verdadeira igreja de nosso Jesus Cristo, encontra pedras preciosas. Quem olha com preconceito aquilo que é a verdadeira igreja, acaba por perseguir sua própria tradição, acaba por perseguir aquilo que a igreja sempre ensinou, aquilo que a igreja sempre pegou, acaba por bolos trocar as coisas. O mundo de hoje está muito conturbado por causa disso. As pessoas dizem, por que a igreja ensina tal coisa? Por que a igreja é tal outra? Como se a questão do cumprimento dos mandamentos, do amor a Deus, o amor à Virgem Santíssima, aos santos, aos anjos, fosse uma coisa inventada pela igreja. Em realidade, a igreja que é católica, católica nessa terra, nada mais é do que um reflexo da igreja do céu, porque no céu as pessoas são católicas. No céu, os que estão lá seguem a nossa igreja do Cristo. Católico, uma palavra que vem do grego, que significa universalidade, é aquilo que conquistou o mundo inteiro. Tertuliano dizia, a anima humana, naturaliter cristiana, a alma do homem é naturalmente cristã. Dizer que não aceita nosso Senhor Jesus Cristo, que não aceita a Santa Igreja, que não aceita a Nossa Senhora, pode ser até um pouco de falta de razão, porque basta ler os evangelhos, basta ler a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, o que é a história da igreja, o que são santos, São Gregório Magno, São Gregório VII, ótimo, tanta maravilha, tanta coisa extraordinária, nós vemos que é Deus que manteve a sua igreja, eclésia, eclésia, reunião, aqueles que estão reunidos, in eclésia, a igreja, aquilo que é reunião, nós estamos reunidos à distância, mas estamos reunidos, enfim, estou aqui, vamos dizer que quase que divagando, mas esse tipo de conversa, às vezes, também é interessante, descansa o espírito, enfim, voltando aqui, a um ponto que eu gostaria de tratar, já que nós apenas conversamos um pouco, poderia parecer uma conversa sem rumo, mas sei que é uma conversa que descansa, porque tratamos de coisas elevadas, ou às vezes de coisas corriqueiras, de fatos históricos, ou de pontos da doutrina, não podemos imaginar que a doutrina católica é uma camisa de força que prende a pessoa, a doutrina católica é como se fosse um joalheiro que lapidou uma joia, quando nós tratamos de um tema sem conhecê-lo totalmente, é como um diamante que não foi lapidado, quando nós conseguimos lapidar aquele diamante, olhar em todo o seu brilho, é a obra, se aplicássemos à igreja, é a obra de Deus, é o próprio Deus que lapidou aquele diamante, a doutrina da igreja, aquilo que a igreja ensina, nada mais é do que o diamante lapidado, diamante preparado, diamante brilhante, enquanto que, aquilo que às vezes nós não temos muita profundidade de pensamento, não temos o mesmo brilho do diamante ao considerar. Então, vamos aqui tratar de um ponto que em realidade seria histórico, que eu preparei para a tarde de hoje, que não será muito longo, mas eu gostaria de contar apenas um, algo interessante da Revolução Francesa, pegando assim um fato a esmo, que acaba nos descansando o espírito. A Revolução Francesa começou em 1789, convocação dos Estados-Gerais pelo rei Luís XVI, sua esposa era austríaca, tinha vindo da Áustria, Maria Antonieta, família dos Habsburg. E os revolucionários, eles colocaram problemas contra a rainha, eles diziam que eles queriam a morte da rainha, a morte da austríaca, como diziam, mas no fundo era tudo, não era exatamente a rainha que causava tédio, que causava problemas, não era o rei, mas era aquilo que eles representavam. Eles representavam a monarquia que tinha nascido com o rei Clóvis, o rei Clóvis que se tinha convertido depois da batalha contra os alamanos, quando Santa Clotilde quis que seu marido Clóvis se convertesse, rezou, pediu a Deus, conversou com São Remígio, ou Saint-Rémy em francês, e, por fim, ele se converteu numa batalha que houve, a vitória contra os alamanos, porque ele rezou ao Deus de Clotilde. Por fim, se converteu e foi fundado o reino de França. e tendo sido fundado o rei de França, tendo Clóvis como primeiro rei, diz ali o documento de fundação do reino de França, viva Cristo que ama os francos. Aquele reino dos francos que virou o reino dos franceses, que depois virou a República Francesa, que depois, infelizmente, acabou com uma tradição que vinha, porque era a filha primogênita da igreja. Filha primogênita porque foi a primeira nação que, em conjunto, seu rei, seus súditos, se converteram a Nosso Senhor Jesus Cristo, pediram o batismo e começaram a ser fiéis à Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. E ali foi que se deu um pecado horrível, um pecado de revolução, muito bem explicado por Dr. Plínio em sua obra, Obra Principes, Revolução e Contra-Revolução, segundo o professor Plínio Corrêa de Oliveira. Vamos ainda tratar muito desse livro. Eu já estudei bastante, já fiz conferência sobre esse tema. Enfim, então, é um tema que me apaixona muito e poderemos tratar em outros momentos, porque realmente o pensamento de Dr. Plínio é muito rico. Aqueles que, às vezes, não compreendem Dr. Plínio, acabam falando mal dele, é porque realmente não conseguiram compreender a profundidade de seu pensamento. Aquele que é capaz de ter um pouco de paciência, ler com acuidade e ter amor à igreja, porque no pensamento de Dr. Plínio se encontra o amor à igreja espelhado em cada palavra, em cada sílaba, em cada vírgula. Quem tem essa paciência, como se fosse um mineiro, aquele que trabalha numa mina procurando um diamante, ele realmente encontraria pipitas de ouro. Nós diríamos pipitas de ouro que nos conduzem a Deus, que nos apontam o paraíso celeste, porque o pensamento de Dr. Plínio realmente é muito rico. Então, a Revolução Francesa, ela quis acabar com tudo aquilo que havia de hierarquia, o que Dr. Plínio chama de pecado de revolução. Nós temos três revoluções, principais, explanadas no livro de Dr. Plínio. A primeira revolução, a Revolução Protestante, que tentou terminar com a autoridade eclesiástica. Depois, foi uma revolta contra a igreja, de forma especial, de Lutero, que não quis aceitar o Papa, suas normas, e, portanto, a Santa Igreja. Depois, nós temos a Revolução Protestante, 1789, quando era Cláudio na França, e, por fim, declara liberdade, igualdade e fraternidade, em nome dessa liberdade, começa a matança, começa a execução e começa a perseguição religiosa. Porque muitos padres, freiras, religiosos, religiosas, bispos, morreram em quantidade durante a Revolução Francesa. São coisas que, aqueles que, realmente, no mundo de hoje, são revolucionários, que ainda mantêm esse mesmo espírito que vem da Revolução Francesa, talvez tenha sido o avô mais velho deles, talvez o pai mais próximo tenha sido aquilo que o Dr. Pino chamava que eles são os filhos do espírito comunista, porque foi a Terceira Revolução, eles reclamam daquilo que vinha atrás, que os homens tinham hierarquia e que o homem deve ser totalmente livre. Isso aqui é uma liberdade que nós vemos no dia de hoje que dá em crime, dá em morte, dá em desespero, dá em angústia, dá em caos, dá em bagunça, dá em adoração demônio, às vezes. É o que está acontecendo no nosso mundo, um mundo que, aparentemente, caminhava para a liberdade e, infelizmente, nós vemos tantas crises, crises na família, crises na juventude, crises já entre as crianças, que algumas crianças com problemas de tentação de suicídio, com pouca idade, quer dizer, onde que esse mundo vai desse jeito, se as pessoas se afastam de Deus, se não querem aquilo que Deus quis, não querem aquilo que Nossa Senhora deseja, aquilo que Nossa Senhora pediu em Fátima, que rezassem o Terço, que pedissem que Deus viesse a essa terra, que viesse o Reino de Maria, se os homens não vivem assim, é o abismo do desespero, o único caminho que poderão seguir. Então, na Revolução Francesa, eles quiseram destruir com um segundo grau dentro da constituição humana, dentro da constituição da sociedade. Primeiro foi uma revolta contra Deus, uma revolta contra a Santa Igreja, porque a Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, aquela que foi fundada por ele, Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificaria a minha igreja, não tem muito como dizer outra coisa, está ali no Evangelho, e apesar de, infelizmente, nos dias de hoje, algumas pessoas dizerem que o Evangelho não é autêntico, teve até gente que disse que o Evangelho não é autêntico, porque na época do Nosso Senhor Jesus Cristo não havia gravador, quer dizer, é o cúmulo dizer uma coisa dessa, mas enfim, foi uma revolta contra Deus, contra a Igreja, portanto, mas na verdade contra Deus na Igreja, porque o Papa é representante do Nosso Senhor Jesus Cristo. depois vem a Revolução Francesa que quer acabar com uma ordem hierárquica na sociedade, não num campo espiritual, mas na esfera social, e acabar com essa ordem de nivelar os homens, mas é incrível que aqueles que procuravam nivelar os homens, todos eram iguais, todos eram livres, em nome da liberdade e da igualdade eles executaram pessoas em quantidade, e que coisa curiosa, muitos religiosos, talvez porque os religiosos que são bons e verdadeiros religiosos são aqueles que se opõem e colocam uma barreira ao mal, e a revolução, aquilo que o demônio leva a cabo no mundo, de uma forma que o demônio não consiga avançar, porque o Dr. Plínio dizia que por mais que o demônio conquistasse o mundo inteiro e tivesse todos os poderes servindo a ele, seja o dinheiro, a mídia, o que fosse, aqueles que são fiéis a Deus e a Nossa Senhora têm algo que nada tirará, que é a graça de Deus, a graça de Deus que aparentemente ninguém vê, ninguém sabe exatamente colocar talvez em palavras fáveis, em palavras que são explicáveis, talvez ninguém consiga colocar. Entretanto, a graça de Deus é o que nos dá força, é o que nos dá ânimo, é pela graça de Deus que muitas batalhas foram vencidas em nome da igreja ao longo dos séculos, é pela graça de Deus que os santos se mantiveram firmes, que os mártires professaram a sua fé e morreram em nome de nosso Jesus Cristo, é pela graça de Deus que vivemos até hoje. Então, a revolução tentou nivelar os homens, tentou como que tirar o papel da graça também, deixar o homem em sua natureza pura, uma natureza pura que acaba caindo nos efeitos do pecado original e deu no que deu, aquele horror todo que vemos, enfim, que infelizmente às vezes não é ensinado não. É interessante que a revolução quando ela quer ensinar, ela é dogmática, dizem que a igreja é dogmática, que a igreja está vivendo uma época anacrônica, fora do tempo, cronos, o tempo, mas na verdade quem é anacrônica é a revolução, porque aqueles que servem as coisas do mal, aquelas coisas do mundo, são aqueles que são os maiores mandatários, que querem como que destruir a tradição daquilo que se creu, aquilo que se acreditou durante anos, durante séculos, por quê? Porque aquilo incomoda. Então, a igreja, ela não é anacrônica, ela de forma alguma, ela mantém a sua tradição, que é a tradição que vem de nosso Jesus Cristo, nada mais é, são livros sagrados postos em vida. E a revolução fez isso, matou a nobre, matou o rei, matou a rainha, e por fim, depois de um grande caos que a revolução francesa instaurou na França, mas depois disso repercutiu com o mundo, foi espalhado quando Napoleão veio, Napoleão veio já no final da época, a época mais grave da revolução, já tinham passado as colunas infernais pela região da Vandeia, uma região que existia ali, onde São Luís e Maria Guilherme ao Fora havia feito apostolado, Doutor Primo gostava de dizer sempre em francês, Van Der, Napoleão veio ali, e por fim, ele quebrou os limites da França e espalhou aquilo que era o espírito revolucionário por outras nações, passando pela Espanha, por outros cantos que ele passou. Mas nós guardamos um princípio da questão da revolução francesa, não me alongo demais, porque acho que foi um pouquinho longa a nossa conversa já, depois me comentem aí para ver se gostaram ou não, uma conversa um pouco diferente, mais do que contar uma história, traçamos vários pontos da história, mas a revolução francesa trouxe uma grande mudança para o mundo, para a mentalidade, para o modo de ser e a consideração da religião. E por fim, eu deixo um ponto como uma ponta de trilho, dizia o Dr. Plinio, como que é uma ponta de trilho que a gente pode pegar no outro dia, ele usava muito essa metáfora, que ele tinha muitas pontas de trilho a serem tratadas em algum momento, deixo uma ponta de trilho que é toda a questão da revolução agindo na Vandê, nessa região onde os vandianos se levantaram e disseram aqui a revolução não entra. Eram poucos, eram frágeis, eram realmente camponeses, muitos deles usavam um tamanco, faziam barulhos enquanto corriam, vou contar, é muito pitoresco, qualquer dia eu conto aqui, e eles conseguiram frear o passo da revolução. Depois houve muitas traições, sempre há esse tipo de coisa e os maus muitas vezes perdem por traição, mas tem momentos que Deus coloca a mão na história e que a traição cai por terra também. Mas enfim, num próximo momento de conversa, vou deixar para a semana que vem porque está um pouquinho longo, nós vamos entrar na questão da Vandê, poderei contar um pouquinho como que foi ele, como foram as colunas infernais, como que os católicos sobreviveram naquele período, os padres, quantos sofreram, tinha padre que celebrava missa em celeiro, era um negócio puxado, missa em alto mar, um padre no navio e o povo nos barquinhos em torno, é bem interessante, uma história muito bonita, muito rica que nos traz muitos ensinamentos. Vamos deixar para a semana que vem, encerramos aqui a nossa conversa da tarde. Todos sabem, rezarei por vocês todos, somos parte da mesma família espiritual. Vamos aqui dar uma bênção, pedindo a Nossa Senhora que proteja todos durante essa semana. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria, que Nossa Senhora proteja. Amém. Amém. Amém.